Olá, meu nome é Aslan Jones, eu sou o professor do curso de Inspetor de Qualidade. Esse curso vai ser 100% online, onde todas as aulas são gravadas e você vai poder assistir do conforto da sua casa utilizando o seu celular e até o seu computador. Dentro da plataforma ou do ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, você vai ter um aplicativo para você acessar o curso e estar assistindo as suas aulas. Dentro do curso você vai encontrar a apostila completa em formato de PDF para estar acompanhando as videoaulas e você vai ter o suporte de tirar dúvidas diretamente comigo dentro da plataforma e também via Telegram. E por isso que é essencial você baixar o Telegram, fazer o cadastro e depois salvar o contato que vai ter dentro do curso. E caso você tenha alguma dúvida, é só você entrar em contato. Vamos recapitular. Dentro da plataforma, abaixo de cada aula, você vai assistir a aula e caso tenha alguma dúvida, você vai fazer a sua pergunta correspondente ao assunto estudado. E a apostila, você pode baixar essa apostila e imprimir. Vai ficar mais fácil você acompanhar as aulas com a apostila. Você está assistindo e fazendo as anotações e depois lendo a sua apostila. E aqui, quando você tiver alguma dúvida sobre as aulas e sobre o que contém na apostila, você vai fazer a sua pergunta nos comentários ou também via Telegram. Estou repetindo essas informações que é para você entender a flexibilidade que tem e as vantagens que tem e você está fazendo esse curso do conforto da sua casa. E assim, depois de cada módulo, você vai encontrar atividades de aprendizagem que é para você analisar o seu conhecimento no termínio de cada módulo. E assim que você terminar todas as aulas, você vai encontrar o teste final. E depois que você encontrar esse teste, você vai encontrar na plataforma o certificado de conclusão. Ele vai sair no modelo de PDF ou, digamos, no formato. Aí você vai clicar e vai fazer o download desse certificado e vai imprimir. E assim, as atividades e o teste, você pode estar fazendo quantas vezes você quiser. A minha indicação é que você, caso tira alguma nota que você não gostou, você pode rever o conteúdo, as aulas e a apostila e depois refazer. Isso vai ficar a seu critério. O certificado, ele vai sair com 40 horas. Você vai comprovar todo o seu conhecimento com esse documento. E esse curso também tem garantia de 7 dias. O que seria essa garantia? Você faz a sua inscrição e caso você não goste do curso, você pode estar pedindo o reembolso do valor integral. Mas eu tenho uma coisa a te dizer. A gente nunca teve nenhum cancelamento, nenhum pedido de reembolso, porque os nossos alunos ficaram satisfeitos com as nossas aulas e com o nosso material de aprendizagem. E sem contar no suporte. E que nem em todo curso você vai encontrar esse suporte diretamente com o professor. É um curso flexível, onde você vai pagar apenas a taxa de inscrição e nada mais. E você vai poder estar fazendo o pagamento no PIX, no cartão de crédito ou no boleto. No boleto bancário pode demorar até 3 dias úteis para você receber o acesso. Agora no PIX e no cartão, o acesso para você estar começando o seu curso é até em 30 minutos. E para você fazer a sua inscrição, eu vou deixar o link para você. Aí você vai clicar, vai abrir uma página, onde você vai preencher os seus dados e fazer a opção de pagamento para estar começando o seu curso. E você vai receber o acesso no seu e-mail. Mas qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Eu estarei aqui para te ajudar. Um forte abraço e eu te vejo lá dentro da plataforma. Agora eu vou te enviar o conteúdo completo deste curso e o modelo de certificado para você analisar todas essas informações. Muito obrigado pela sua atenção.